Oi, aqui é Renata Borriel do blog FaçaSuaVidaMelhor.com.br Se você é novo por aqui, eu já te convido a se inscrever nesse canal, atire o sininho para ser notificado e deixe o seu like amigo para mim. E no vídeo de hoje eu trago algumas ferramentas que vão te ajudar no seu negócio online. E para te dar aquela força e te ajudar nas suas metas, nos seus objetivos e como dimensionar o seu negócio, você conta com um time de ferramentas que te ajudam, algumas são gratuitas, outras tantas são pagas, mas todo negócio precisa de investimento e o negócio online não é diferente. E se você quer tornar o seu negócio profissional, é importante você rever essa etapa, ok? E para dar aquela ajudinha aos iniciantes no negócio online, eu vou apresentar aqui algumas ferramentas que vão poder te ajudar. Entre tantas ferramentas mais usadas, existem aquelas que são mais conhecidas em toda a internet, que é o Google AdWords, o Facebook Ads, o Twitter, o Instagram, o LinkedIn e nem preciso te dizer do YouTube. E essas ferramentas estão entre as mais usadas pelos profissionais para poder estreitar o relacionamento com seus clientes. Essas ferramentas não podem faltar no seu planejamento estratégico. No treinamento Fórmula Negócio Online, você aprende a usar todas essas ferramentas que eu estou trazendo aqui no vídeo e se você quiser saber mais, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link desse treinamento para você acessar. E sem mais delongas, vamos ao que interessa. A primeira ferramenta é a ferramenta de análise de dados. O Google Analytics precisa fazer parte, é praticamente uma obrigação de quem trabalha online usar essa ferramenta. Além de ser totalmente gratuita, ela te mostra informações muito importantes, como o desempenho do seu site, do seu blog. Isso inclui os dados demográficos do seu público, as palavras-chave mais populares e muito mais. A segunda ferramenta é de SEO e conteúdo de valor. O Uber Suggest te ajuda a criar novas palavras-chave. Basta digitar a palavra principal para você ter uma lista de resultados. E partindo desse ponto, você seleciona a palavra escolhida e ele se expande ainda te dando mais resultados. E a partir daí, você começa a sua pesquisa em cima da palavra que você escolheu. E o Google Ads permite que você saiba qual palavra-chave tem mais potencial. Essas ferramentas são muito importantes. Se liga! E a terceira ferramenta é a ferramenta de mídias sociais. E para te ajudar nas mídias sociais, temos a ferramenta Hot Switch. Essa ferramenta oferece uma maneira fácil de você agendar as suas postagens. E dentro dessa ferramenta, você pode selecionar mais de uma rede social. Vale a pena conferir essa ferramenta. A próxima ferramenta é a de design. Uma ferramenta super queridinha e famosa nesse meio é o Canva. Uma ótima ferramenta para criar as suas imagens, a sua identidade visual. Ela oferece templates prontos e é só você adaptar o seu negócio. Eu vou deixar aqui nos cards um vídeo onde eu mostro essa ferramenta por dentro. E a última ferramenta de hoje é a ferramenta de tendências. E sobre as tendências, eu trago o Google Trends. Essa ferramenta é muito bacana. Ela te permite ver as últimas tendências, dados e visualizações do Google. E você descobre o que está acontecendo no mundo. Basta digitar a sua palavra-chave no Google, que o Google Trends te mostra por região. E o Facebook Audience Insights também é uma ferramenta muito poderosa. O Facebook tem um dos melhores sistemas de anúncio por segmentação. Ele tem uma tonelada de dados. Se você souber usar essa ferramenta e fizer um plano de campanha, você pode ter um bom retorno. E essas foram algumas de tantas ferramentas que te dão uma baita ajuda no seu negócio online. Se você gostou de conhecer essas ferramentas, então eu te convido a se inscrever nesse canal, ative o sininho para ser notificado e deixe o seu like amigo para mim. Ah, não se esqueça de deixar aqui nos comentários se você já usa alguma dessas ferramentas no seu negócio online. E eu vou ficando por aqui. Eu te espero no próximo vídeo. Tchau!